Gostaria de dizer que existem algumas vacas sagradas. E, essencialmente, existem algumas coisas que as pessoas tomam como garantidas nessas discussões. Uma delas é que a vigilância traz segurança. Outra é que nós precisamos de serviços secretos e da comunidade de inteligência. Outra vaca sagrada é que a forma correta de agir nesse conflito, e é um conflito em que estamos, não é uma guerra cibermédica, alega-se que a coisa correta é fortalecer as forças armadas. E eu discordo totalmente dessas três alegações. O que eu estou querendo dizer é que, consistentemente, vigilância traz segurança, que as forças armadas devem estar encarregadas de vigiar nossa vida, devem nos proteger. E sempre ouço a discussão de privacidade quando se fala sobre isso. Eu gostaria de expandir a discussão, porque a discussão não é sobre segurança e privacidade. É uma discussão de agência, liberdade, dignidade, autodeterminação e, claro, também privacidade. A capacidade de a gente pensar o que quer. Não há dúvida na minha cabeça é que a minha privacidade, a minha liberdade, a minha capacidade de escolher, minha dignidade, minha capacidade de determinar o que eu vou fazer com a minha vida, todas essas coisas são impactadas pelos sistemas que o Edward Snowden revelou. Então, tudo isso está sobre a mesa de negociação. São a base, mas não são a única coisa. Questões como igualdade social, de gênero, econômica, justiça social, tudo também está sobre a mesa. E, fundamentalmente, o que nós estamos discutindo agora é se nós queremos ter democracias. e se as democracias que temos vão ser mantidas. Esse é o cerne dessa discussão. Eu acho que isso leva a uma discussão um pouquinho diferente, se abordamos dessa forma. Porque se perguntamos às pessoas, elas se importam com a privacidade própria? Elas vão ser cínicas e dizer, ah, eu não tenho nada para esconder. Mas a gente sabe que, na verdade, todo mundo que diz isso, normalmente, é um homem ou uma mulher dizendo isso. Eles estão contextualizando a noção de privacidade como sendo algo totalmente diferente. Na nossa geração, quando nós falamos sobre privacidade, eu realmente acredito que nós estamos falando de igualdade, liberdade e irmandade. Eu acho que aqui estamos falando de uma coisa muito mais ampla, que resumimos em uma única palavra. Mas é um desserviço fazer isso. Então, a gente tem que pensar, será que eu tenho o direito de estar discutindo isso? Muitas e poucas pessoas diriam não. Quando eu uso um computador, será que eu posso falar com outra pessoa pelo computador sem outra pessoa ouvir? Eu devo ser capaz de fazer isso? Essa é a pergunta. E eu acho que a resposta a essa pergunta, é claro que é sim. E graças às revelações de Edward Snowden, aliás, eu acho muito engraçado que, principalmente na América Latina, nós chamamos isso de revelações de Edward Snowden. Como se estivéssemos acrescentando outro livro à Bíblia. Só uma observação, não é? Na Europa, é a mesma coisa. Embora nos Estados Unidos, dependendo de com quem você falar, eles não tratam isso de revelação, não. É fascinante, uma distinção bem fascinante. Uma distinção cultural. Mas as revelações de Snowden foram importantes porque ele nos disse alguma coisa, certo? E o que ele nos disse é que existe uma grande batalha entre a segurança da comunicação e as agências de inteligência. Basicamente, todo mundo está sob vigilância. É o que nós chamamos de vigilância drag net. Acontece de várias formas. Uma das formas é que nós temos pessoas que estão invadindo empresas, instalando coisas, ou forçam as empresas a se tornarem agentes secretos do Estado. Às vezes fazem isso, fazendo escutas nos cabos, às vezes contratando pessoas pelas portas do fundo. Mas existe um processo de colonialização dos nossos dispositivos eletrônicos e, portanto, da internet. Assim como em versões anteriores do colonialismo, isso é um erro. E eu vou tentar justificar isso no resto da minha fala. O que nós vemos também é que isso enfraquece os sistemas de comunicação e de segurança. O que eu quero dizer? Se quisermos ter uma chamada telefônica segura, se quisermos, por exemplo, estabelecer uma comunicação entre duas partes ou mais, precisamos de uma criptografia mais forte. Matemática é ótima, maravilhosa. Porque independente da violência que você possa ter, você nunca pode utilizar a violência para resolver um problema de matemática. A lógica da criptografia, a matemática, que é fundamental essa criptografia, fundamentalmente não se preocupa com bombas e armas. Só se preocupa com o poder computacional. Só se preocupa com os problemas hard fundamentais que estão ali, debaixo das implementações, faturação ou leis discretas. Essas são as defesas contra a violência. São a defesa para garantir que quando alguém utiliza a violência, se não encontrar a fonte da mensagem, ela não vai poder entender os sistemas que estão sendo utilizados. e só vai receber os dados criptografados, que nenhuma violência vai conseguir descriptografar. Então, esse é um paradigma importante, uma mudança de paradigma. Por quê? Fala um pouquinho sobre essa noção de que o Deus de Marte não é o Deus correto para a nossa era. Acho que a gente tem que se livrar de Deus nessa história. Devemos falar sobre homens, mulheres e pessoas em geral. E o que eu diria é que quando as agências estão em segredo e são forçadas a se tornar agentes secretos do Estado, quando uma empresa como a Google faz isso, tem consequências não pretendidas e pretendidas. As não pretendidas são que existe a destruição da propriedade privada, o que, ironicamente, está sendo feito mais nos países mais capitalistas. Mas existe uma consequência pretendida. Todo mundo aqui que tem um laptop aberto, eu vi vocês usando um serviço do Google, de algum tipo. Se existe uma pessoa nessa sala que é considerada um alvo ilegitimado, é aquele cavaleiro ali na extremidade da mesa, porque ele está nas Forças Armadas. Então, ele é especificamente interessante, como ele usa Android, não há dúvida. Desculpe mencionar o senhor, mas não há dúvida nenhuma de que isso é uma meta intencional dessa vigilância. Eu acredito que isso seria o caso. Você seria direcionado pelo programa de prisão, porque, utilizando os serviços Google, eles implementaram a criptografia de forma que você vai poder falar de forma segura utilizando o Google. E é por projeto design que a Google vai ser forçada. Embora eu acho que o Google tenha atendido isso de boa vontade, e eles precisam se pronunciar mais sobre isso. Mas eu acho que o Google adotou isso de boa vontade. Então, praticamente todos os seus e-mails são partilhados com o FBI, que é a Polícia Política nos Estados Unidos. E está aberto também às agências de inteligência. Então, isso é prática. Padrões são sabotados a fim de tentar comprometer o cerne do que torna a criptografia segura. Precisamos de entropia, precisamos de uma fonte de números aleatórios que um atacante não possa prever. Quando ele não pode prever, isso garante que uma mensagem pode ser devidamente criptografada com coisas que são fundamentalmente difíceis de resolver. Então, precisamos desses números aleatórios. Quando esses padrões são sabotados, perdemos os números aleatórios. Temos que resolver isso. Não devemos permitir que os governos sabotem os padrões, porque, em última instância, isso faz duas coisas. Em primeiro lugar, deixa uma vulnerabilidade para outros explorarem. E não é o caso que vai ser só a NSA que vai explorar. Porque, se o Edward Snowden pode nos contar a verdade sobre isso, o que vai impedir uma pessoa que não é o Edward Snowden, que não tem a coragem dele, que não tem a integridade moral dele, que não tem as melhores intenções em relação à humanidade. Bom, essas pessoas vão levar as chaves do reino consigo. E ninguém vai saber que isso aconteceu. E isso é uma coisa incrivelmente perigosa. É muito arrogante acreditar que, acrescentando uma porta dos fundos, a única pessoa que vai explorar são as pessoas que pensaram, que tiveram a ideia estúpida de fazer isso para início de conversa. Isso é um erro. Outras pessoas vão se aproveitar também. Há outra coisa. Isso mina instituições fundamentais que são parte da nossa sociedade e que devemos confiar. Se quisermos ter sociedades, nós vamos precisar de instituições que nos falem o que pode ser feito. Se não confiarmos no que elas dizem, em quem nós vamos confiar? E por que elas existem? Então, isso é um problema sério. E no caso da nossa agência de padronização, ela foi comprometida pela NSA. Seus processos também. E isso envergonha a comunidade técnica. Por eles não terem agido antes do Edward Snowden. Esperamos que eles agora realizem o seu papel. Agora e no futuro. Além disso, a forma como essas coisas estão acontecendo fundamentalmente sugerem que nós ainda vivemos num mundo em que existe um superpoder. E não é assim. Simplesmente não é o caso. Porque a eletrônica que governa a nossa vida é multipolar por natureza. É multipolar porque é projetada por um conjunto de pessoas, fabricada por outro conjunto de pessoas, programada por um terceiro conjunto de pessoas. em cada camada, cada uma dessas pessoas mantém um tipo de controle. Esses controles não são exclusivos. O que isso significa é que cada dispositivo em cada rede pode pertencer a uma entidade diferente. Pode ter lealdades nos chineses, na parte do hardware, nos americanos na parte do software. E, em termos de configuração, quem tiver invadido o sistema. O que isso nos diz é que no mundo multipolar, esses dispositivos provavelmente não são de confiança. não são confiáveis. E nós praticamente não temos forma no momento de garantir que eles sejam de confiança. Então, nós temos que aceitar que vivemos num mundo multipolar. Isso significa que algumas decisões têm que ser diferentes. Uma delas, que é absolutamente crítica para mim, é que nós devemos olhar as coisas em termos de igualdade. Por exemplo, quando o coronel mencionou que as forças armadas vão nos ajudar nisso tudo, mas que nós não vamos ser cidadãos de segunda classe, e eu me pergunto se ele faz objeção a ser só o Brasil segunda classe ou se todo mundo ser segunda classe. Porque esse é o problema. No meu país, nós só temos objeção a ser nós segunda classe, mas não é objeção nenhuma a nós, a vocês serem segunda classe. É o nosso diálogo imperialista. Por isso que vocês são terceiro, quarto, quinto, ou talvez vigésimo na lista. Esse é o problema. O problema é que, ao invés de procurar igualdade, as pessoas estão procurando dominância. É o que as forças armadas querem. Isso se reflete aqui. Eu não conheço nada sobre a ditadura militar brasileira, então nem vou falar sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a guerra suja argentina, que significa que os militares na Argentina, o que eles fizeram e o que outros militares gostariam de fazer é dominar a sociedade de uma forma que vão utilizar a vigilância a fim de continuar o seu domínio. E fazem isso para extrema violência, para tortura, para matar, para se infiltrar em grupos de pessoas. E destruir os militares não criou uma sociedade igualitária e livre. Não assumiu que cada pessoa tinha o direito de falar, de se pronunciar, se manifestar. Não garantiu nada democrático. Eu suspeito, e não sei se é o caso, que a mesma coisa se aplica ao Brasil. Que os militares não são como uma democracia. Então nós queremos militarizar a nossa sociedade, a internet? Será que isso vai nos trazer mais perto da democracia? Para mim, isso parece os bolchevistas, que dizem que uma forma de chegar à liberdade é através da ditadura. E eu rejeito totalmente isso. Acho que nós temos que lutar pela democracia. Desculpe comparar o senhor com os bolchevistas, mas os que utilizam violência para servir seus fins não são muito diferentes, independente de como a gente os chame. Parece, me parece que se quisermos pensar nisso, nós temos que pensar em termos de construir a paz e não a guerra. E para isso, o que eu diria é que nós temos que avançar as coisas, como segurança da comunicação, por exemplo. Algumas pessoas sugeririam que o que nós devemos é ter uma discussão honesta sobre como todo mundo é espionado. E como todo mundo é um espião. Em primeiro lugar, nem todo mundo está espionando, não. Em segundo lugar, para aqueles que espionam, eles não fazem isso de forma igualitária. Toda vez que você escolhe colocar uma porta dos fundos no sistema ou acrescentar um sistema legítimo de intercepção, você está dizendo que permite que a NSA, qualquer pessoa com domínio na esfera tecnológica, política, que eles ganhem. Então, você tem uma mina de fontes de informação que a NSA vai pegar, independente do que o seu judiciário diga. Quando você escolhe ter censura, você está construindo uma fraqueza que alguém, outro, vai explorar. Alguém hoje disse, e quanto ao lado negro da força? Eu acho que o cavaleiro saiu, infelizmente, uma pena, porque o que eu queria dizer para ele é que, com vigilância, o meu país matou entre 100 mil e 1 milhão de pessoas na nossa guerra do Iraque. E quanto a esses lados negros da internet? E quanto ao uso de tecnologia de vigilância pelos militares? E quanto ao crime cibernético que Edward Snowden revelou? Que existe uma enorme conspiracia entre os canadenses, os britânicos, os neozelandeses, os australianos e os americanos no meu país. E quanto a esse crime cibernético? É um crime cibernético em que milhões de pessoas são mortas. Isso não é sério. Hoje a gente tem que falar sobre credenciais bancárias. Será que as credenciais bancárias são as coisas mais importantes para a humanidade? Claro que não. Não é que os capitalistas não possam dar segurança ao seu sistema e que nós devemos sabotar a democracia. Nós devemos, sim, ter sistemas seguros, mas não devemos sacrificar a democracia, sistemas de comunicação abertos, que são o cerne de uma vida livre, de uma comunicação livre em toda parte. Nós não podemos sacrificar essas coisas, porque alguns hackers chineses, que não são muito talentosos, são pegos. Eles são pegos, sim. Mas nós temos que ter... forçar a democracia, comunicação segura, para nos protegermos, não só desses hackers, mas dos piores hackers. Aqueles que não são pegos. Aqueles que a gente nem sabe que estão operando. E devemos fazer isso de forma civil, não militar. Devemos fazer isso construindo a paz. Para isso precisamos ter software gratuito, livre, para ter liberdade. Porque isso nos dá as quatro liberdades. A primeira liberdade que precisamos entender é aquela que nos permite examinar o código-fonte, nos permite estudar o código-fonte, nos permite mudar e compartilhar o código-fonte. Essas são as quatro liberdades. E nós precisamos das quatro. Elas são pré-requisitas para uma sociedade livre. Também precisamos de um hardware livre. Precisamos manter, precisamos expandir, e precisamos melhorar a capacidade de fabricação. Porque quando controlamos os meios de produção, isso nos permite controlar o resto de nossas vidas. Quando não controlamos os meios de produção, significa que nós estamos totalmente à mercê de outros. E nós precisamos disso. Nós, o povo, não em termos nacionais, em termos transnacionais. Em termos transnacionais, precisamos uns dos outros para que isso aconteça. É só assim. E quando nós verificarmos uns aos outros, confiarmos que é o que o software livre permite, é só aí que nós vamos poder fazer isso. É só quando chegarmos lá que nós vamos ter uma chance. E não há garantia de sucesso. Mas outras coisas não nos dão chance. Software proprietário, que é imoral, não nos dá chance. Não nos dá nem uma chance no inferno. Então, com isso, em relação a isso, nós precisamos de total transparência. Transparência total não significa a destruição da liberdade e privacidade individual. Ao contrário, o oposto. Transparência total significa que em todas as nossas instituições, nós vamos compreender como elas funcionam, como trabalham, entendemos as finanças, as pessoas que trabalham lá, as organizações. Porque qual foi a conspiração que Edward Snowden revelou para nós? Ele revelou que existe uma maciça conspiração de pessoas, organizações e estruturas que existem fora. e às vezes são estruturas estatais. Quando as comunidades de inteligência trabalham juntas para tratar as nossas informações como moeda, como fluxo de informação, e depois trocam essas informações entre si, além de qualquer supervisão, obrigação constitucional, além de qualquer proteção de direito, o que nós temos? Acabamos com o mercado não regulado, não irrestrito de troca de informações. E o que as pessoas fazem com isso? Assassinam pessoas. O nosso programa de drones é um exemplo exato disso. Dados de vigilância para servir, política de assassinato. Política que é alimentada por esses dados de vigilância. Então, vai contra tudo que nós avançamos no século XX para ter liberdade, justiça e transparência. Então, transparência total vai nos ajudar, porque a próxima vez que alguém tem uma política de assassinato, nós vamos saber quem é essa pessoa, em que posição ela está, em que cargo ela só está, e vamos poder tirar essa pessoa desse cargo. Se tivermos tudo o resto que estamos discutindo aqui. Acesso aberto à informação. A coisa que Aaron Schwartz perdeu a vida por não ter, como resultado de ser perseguido pelo governo americano. Acesso aberto à informação é um pré-requisito também para muitas outras coisas. Como exemplo, informação, a LDP é utilizada agora para criar um novo tipo de escravidão da humanidade. Se quisermos ter remédio, por exemplo, vamos supor, você tem uma doença, e aquele remédio pode ajudá-lo. Você tem que licenciar essa informação, como se de alguma forma houvesse uma propriedade de uma ideia. E isso é uma noção ridícula. E nós temos que rejeitá-la em todas as suas formas. A ideia de patentes de software é igualmente ridícula. Mas é importante entender que quando o capitalista diz que precisa recuperar seus gastos, que inclui alguém nessa sala não receber o medicamento que ela precisa para viver, eu acho que aquele capitalista tem que sofrer, e não a pessoa que está doente e que precisa de remédio. Essa pessoa doente, nós esperamos a humanidade toda para poder curar essa pessoa. e agora que ela pode ser curada, a gente não pode curar porque a pessoa tem que pagar. Isso é moralmente errado, é imoral. E não é só uma pessoa, são milhares, milhões de pessoas. Quando nós olhamos a nossa era do mundo, nós vamos ver que existe uma contagem de corpos, assim como aconteceu na Primeira e na Segunda Grande Guerras. só que não existem leis claras aqui. Não é uma coisa totalmente óbvia. Mas uma das coisas que nós vemos é que haverá uma contagem de corpos maior por coisas que a propriedade intelectual impediu que acontecessem. Não há dúvida de que os laboratórios farmacêuticos têm um lado positivo de criar essas coisas, mas os incentivos estão errados. devemos garantir que as pessoas tenham acesso a medicamentos e acesso à informação, que as informações sejam abertas e disponibilizadas a todos para a gente detonar as barreiras de classe social, de gênero, de nacionalidade. Temos que reconhecer que o Estado tem a obrigação de nos tratar de forma igual e não com base no passaporte. Eu sou americano. Vocês provavelmente são brasileiros na plateia. O que isso significa para o meu país que eu tenho todos os meus direitos e vocês não têm nenhum? Essa é uma ideia adequada que nós precisamos eliminar do mundo. Se quisermos erradicar alguma coisa, temos que erradicar a ideia da desigualdade e não erradicar uns aos outros. Precisamos garantir que para fazer isso, que os nossos códigos, as nossas máquinas e as nossas leis estejam alinhadas para que isso seja uma realidade. Temos que garantir que quando dizemos que temos o direito de falar livremente, que o nosso sistema de comunicação vão manter esse direito. E eu acho que vocês, de certa forma, estão liderando o caminho com o marco civil, embora haja uma falha em relação à censura e retenção de dados. Mas logo vocês vão aprender que isso é um erro e vai ser uma lição dura se vocês decidirem manter isso. Acho que não vai acontecer, mas vamos ver. Normalmente é o caso que em países onde existem grande censura, os serviços secretos e os militares acabam sendo isentados disso. Encontrem, se é esse o caso aqui, se for, explorem, façam suas conexões para lutar contra isso. Há formas de contornar, há formas de criar essa igualdade e de mostrar as diferenças que existem na sociedade. Explorem isso sempre que puderem e divulguem isso. Isso é absolutamente crítico. A esse respeito, também é importante ter um aspecto anônimo, porque se nós olharmos, Julian, por exemplo, que está lá na Embaixada do Equador, porque os britânicos, os Estados Unidos e os suecos não aceitam, basicamente é a mão do opressor e mostra o que a mão do opressor fez. E isso acabou causando o que é equivalente a uma prisão com conexão na internet. Mas não é muito melhor do que a prisão normal, se olharmos o que o Julian Assange está passando. Então, ter anonimidade é importante. Devemos aprender com o Julian. não é que ele devesse ser anônimo, porque ele fez grandes coisas com a vida dele, inspirou muitos. Eu respeito muito ele pelo que ele fez, mas há muitas pessoas que não sabem. E essas pessoas vivem vidas normais em alguns casos. E não tem que dedicar suas vidas, não tem que sofrer, não tem que jogar a vida fora, seus familiares não podem ser perseguidos. E a anonimidade ajuda com isso. É uma necessidade. hoje eu ouvi dizer que o incorporador brasileiro teve a sua casa invadida e agora tudo é tratado como informação comprometida. Por quê? Porque ele demonstrou uma vulnerabilidade numa companhia de petróleo e ele publicou isso. Então, isso é no serviço do bem coletivo. Mas perseguir pessoas assim, não é isso, não. Se as pessoas estivessem anônimas, seria muito mais difícil serem perseguidas. E as autoridades teriam que se concentrar no que a pessoa mostrou, um erro, uma burocracia, incapacidade de ter segurança nos sistemas. E é isso que as autoridades têm obrigação de fazer. Ao invés disso, elas perseguem e matam o mensageiro. Nesse caso, não foi literalmente. Mas hoje a gente fala sobre guerra cibernética em vez de paz e cibernética. E nós vamos acabar vendo realmente muita gente morrendo. E devemos evitar isso. Então, qual é a briga aqui? Qual é a luta? Num quadro mais macro. Num quadro macro, estamos considerando a liberdade das pessoas em toda parte. E a autoridade de poucas pessoas em alguns lugares. Os governos em particular têm uma tensão. Não gostam que a nossa liberdade cresça além do seu controle. E é isso que é a vigilância. A vigilância trata não de segurança, e sim de controle, de domínio, de uma forma assimétrica de controle que não é democrática em quase todos os casos. Quando estamos em vigilância, quando começamos a falar de vigilância, a polícia age, nós precisamos remover isso, precisamos remover o policiamento que começa na nossa própria cabeça sobre essas coisas. Claro, existem coisas a serem consideradas. nós, obviamente, claramente, precisamos pensar como é que as nossas ações impactam outras pessoas. Mas eu não deveria ter uma câmera observando e vigilando vocês, vigiando vocês o tempo todo. Ninguém mais deveria fazer isso. Isso não é liberdade. Não estamos livres quando todos estamos acorrentados. Isso não é liberdade, apesar de alguém não poder levantar a mão para me dar um tapa facilmente. Principalmente, quando nós consideramos que alguns dos piores opressores administram esses sistemas. E quando as suas mãos estão acorrentadas, isso vai ajudá-los a cometer mais injustiças. Então, não é que a supervisão nos traz segurança, mas é que dá poder às pessoas que vão utilizar a vigilância de uma maneira não democrática. E a noção de que precisamos de serviços secretos pode ser desagregada. Não precisamos de serviços secretos. Às vezes, precisamos de atividades. Por exemplo, a importação de ferramentas atômicas é uma coisa que deve ser descoberta. E achar as pessoas que proliferam essas armas. Isso é importante que também pode ser feito por civis e não precisa ser feito por agentes secretos ou pessoas que entram dentro da sua casa sem permissão. Isso não precisa acontecer do jeito que está acontecendo. Precisamos pegar a comunidade de inteligência e desmontar as partes que são absolutamente necessárias para nenhuma segurança nem retorno positivo e pegar as outras coisas que são boas e subjetivas e nos assegurar que sejam de construção civil com supervisão, com transparência, com responsabilidade e com objetivos específicos, com valores constitucionais de sustentar liberdade para indivíduos e sociedade. Então, quando diz alguém que diz que temos que equilibrar os nossos direitos, eu quero ouvir o seguinte, alguma coisa diferente, é que o meu direito de não ser assassinado tem que ser balanceado com o seu desejo pelo poder. ou seja, eu rejeito isso. Não precisamos equilibrar liberdades fundamentais assim, não é um trade-off, são liberdades fundamentais, são direitos fundamentais, não podemos equilibrar dessa maneira, não comerciamos isso, não podemos comercializar ou fazer um trade-off de liberdades básicas. E para concluir o que eu gostaria de fazer agora, porque eu estou vendo que alguns estão bem cansados, porque eu estou falando rápido demais, existe uma ideia meio estranha que eu gostaria de propor, é a noção de que a vigilância deve ser secreta ou de que supervisão com objetivo é legítima. Primeiro, eu quero dizer que como parte do programa prisional, eu tive o privilégio, talvez, de entendê-lo bem. Existe a ideia de que existe terrorista solitária e que essa noção pode encontrá-los, isso pode ser verdade ou não, mas aquela ideia da vigilância com objetivo tem que ser entendido. O targeting aqui significa qualquer coisa que seja um identificador exclusivo que pode ser utilizado como objetivo. objetivo. Isso significa que se você tem um celular que funciona em uma certa área, que como parte da sua vida diária, você passa por um café, você emite a transmissão por rádio de alguma coisa, então, isto vai assisti-los a ter você como objetivo. Eu mencionei o programa de drone, o padrão da vida de alguém e se os identificadores de máquina podem ser considerados identificadores como target e ser um suspeito significa que você pode ser assassinado. Sabemos que em Yemen, alguns dias atrás, mais de uma dozinha de pessoas foram assassinadas porque seis pessoas eram suspeitas e 14 eram outra coisa, inocentes, talvez. Como se fosse ser suspeito significa ser culpado. como se fosse suspeito significa ser morto, como se a pena capital é justiça. Isso é absurdo e se predica na noção de que targeting é legítima, não é. Com o programa prisional, o targeting é um stream, é um barbante. O que é isso? Se você tem um número de domínio no Google Services, todo o e-mail naquele nome de domínio é submetido à vigilância porque é um target. É uma meta, você tem um nome, é um target. Vejam a grande diferença entre a noção de alguém ouvir você pelo telefone e essa ideia de targeting que é uma vigilância para toda a vida, para nomes de domínios, para conjuntos de identificadores. portanto, eu acho que se nós quisermos vigilância no futuro, eu faço uma proposta radical. Ninguém concorda comigo no momento. Tudo bem, eu estou acostumado em estar errado, às vezes, à frente do meu tempo, normalmente as duas coisas juntas. A vigilância deve ser sempre detectável. Dizem, as vacas sagradas dizem que a vigilância tem que ser sagrada, caso contrário, as pessoas mudam o seu comportamento. isso é o reconhecimento tácito de que vigilância é controle e ser observado leva a uma mudança de comportamento. Nós temos que reconhecer isso e passar para a frente. Talvez haja lugares onde gostaríamos que o comportamento mudasse e talvez se nós formos manter a vigilância por target, podemos usar a criptografia que quando essa vigilância ocorre, nós podemos detectá-lo, conheçá-lo e levar a jurisdição apropriada para desafiá-la e isto pode nos ajudar por duas razões. Primeiro, é que quando uma autoridade não legal faz a vigilância, você pode notificar a sua autoridade plena que isto aconteceu. E segundo, porque aí algum dia pode terminar. Eu, nos últimos quatro anos, tenho sido target, alvo do governo americano e eles já me chamaram de terrorista antes de me ameaçar com o encarceramento e não me afetou porque eu não os achei muito assustadores ou atraentes. Eu acho que nós temos que atacar a narrativa do terrorista, dizer que existe uma pessoa desumanizada que não merece liberdade civis. Temos que erradicar isso. Ninguém no planeta deve ser desprovida de suas liberdades civis e ninguém deve ser terrorizado. E um dos pontos que eles fizeram comigo, é por isso que eu sugiro isso, é que isso nunca vai terminar. Foi o que disseram para mim, que eles nunca iam acabar com a minha vigilância e eu prometi a eles que eu jamais pararia. Então, como parte disso, contra a proposta, é que nós temos que nos garantir que ninguém deve ter o retor terror com o qual eu vivo todo dia, o terror de saber que isso nunca vai acabar. Eu sempre vou viver com isso, com cada pessoa que eu encontro, cada telefonema que eu faço, se é legítimo, se eu tenho a vigilância ou se eu sou vítima da vigilância a granel ou se nós mudarmos isto, se nós podemos detectar a vigilância que nos permite reganhar uma ideia de segurança, uma ideia de que se as autoridades mentem conosco, que a matemática pode nos trazer talvez um pouco de verdade e senão que nós possamos levar isso à autoridade e mudar os dispositivos, porque os malvados, eles têm dinheiro e poder e eles podem evitar a vigilância. São os outros, nós que não têm dinheiro e poder, que precisamos dessa sensação, dessa segurança e de transparência, porque vai nos ajudar a trazer a accountability e prestação de contas para a sociedade, que somos todos nós.